ở irei o VOU! 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 Você é esse cara! Você é esse cara! VOU! 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 Vui amar o marapuca Pois o bitch é de Jeb então eu peço desculpa Pois você vai só ir pra cuca E é pu- isso mesmo que eu tô batendo nesse cara Pois rima bem nunca tiros na nuca Diretamente direcionado na sua nuca Por isso mesmo cê não rima bem nunca Hoje é um pires te bater tanto Cê pira cuca, entanto, eu faço isso E é por isso, mano, que eu faço Vistar e por esse motivo Do ato do beat, cê não tem A ginga de um pires, eu chuto piratininga Só pra cê entender que eu tenho Pensado, cê não tem conversado Hoje eu tenho matado, tudo aquilo Que você tem, tem rimado Eu até caí do boco, pois seu livro é fraco O que você mandou pra mim não é nada Vai vendo que agora eu mando a improvisada Vai dar tiro na nuca, isso é coisa de ser potente Vacilar, tirar de costas, eu venho e encaro de frente O que você mandou pra mim não é nada Falou que cê caiu pra mim, você é um cabaço Não caiu porque meu nível é fraco Sabe que agora eu traguejo e vamo lá Não dá nada, parceiro, agora é o mesmo agido Mas sabe que agora eu já vim no sinismo Cê caiu, mas agora eu já vim Que bizar, é que seu livro tá aqui embaixo E você foi lá buscar Meu mano, cê vem falando que eu te linda Ou é pires do vinho quando eu vim aqui nessa gira Por isso cê é comum, não vai suar Que só mais ruim, o Dereck aqui no treco E eu bato, é placa e tudum E é isso, mano, que não dá nada Nós somos uma gaguejada, mas é bom de improvisada Daquele jeito tio Ó, é com vocês hein, vamo lá Barulho que gostou das imagens de Dereck Diferentemente, mente, mente, mente Barulho que gostou das imagens de Pires Pires 1 a 0 e tudo que vai Barulho que gostou das imagens de Pires Barulho que gostou das imagens de Pires Da A Agora com esse moleque, 21 mil é tão difícil fazer flow em caixa Na cara do Otávio, como eu tô, um tapa na cara do Otávio Você vai vendo que eu faço esse flow, vai vendo que agora o moleque Ele tinha falado de bilis amigo, cê sabe que o flow é notório De bilis eu nem dei de Alexandre, ou seja, eu sou profissão do território Preciso um beijo na marca, bem nessa cara quando eu bato o M no beat Esse cara te aqui é bom, mas cê sabe que o bilis já tá sem limite Eu falei que eu até faço flow, então você sabe que agora bota cruzão Por isso que tá na minha sola, cê te aconta, foda-se a nova geração No beat é de tempo, eu me sinto calmo, oração isso é tipo um somo Nesse momento eu me conselho, boto tudo no centro, eu me acalmo Você disse, foda-se a nação é a geração, por isso eu só tu vi, que te conta a nova geração Por isso eu resisti, eu tenho que tá aqui, é por esse motivo que eu te bato Eu sou maço, tipo folha já o maço, já que você só tem vigorado tudo aquilo Se você tem guimado, você sabe embalado, tá ligado, eu tô na disciplina Pra mim não é difícil fazer o seu, mas é muito fácil de matar com rima Eu sou muito do que eu falto, porque eu sou o MC Nesse momento eu lá dentro, sua mente eu vou te construir Porque é tudo que eu faço, nesse compasso, eu garanto que é difícil O território cê quer conquistar, e o território eu quero construir Vencerou, 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 vencerou O que se faz, caralho, oi aí DJ Paul Vem com a mão pra cima, geral Vem com a mão pra cima, geral Vem com a mão pra cima, geral Não tem como se esconder, vai morrer, vai machar Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vou, vou, vou Descarar, 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 descarar Vou, 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 cá Não tem como se esconder, mas eu vou bater E não tem ninguém pra socorrer Pois eu faço sim, sou no fim Hoje nós dá pela nova geração pra você Cozou hoje o bicho que vai apanhar pro negu é no bicho Cozou hoje o bicho que vai apanhar pro negu é no bicho Cozou hoje o bicho que vai apanhar pro negu é no bicho Cozou hoje o bicho que vai apanhar pro negu é no bicho Cozou hoje o bicho bate, eu bato na cara desse trouxa Bande na cara do trouxa, mano, você vai sair com a cara roxa Ele vem falando essas coisas, só que agora você vai nas coxas Você vem falando que o bicho bate, só que agora você não dá show Esse é o programa do Tik Tok que mata a sua rima, mas tem mundo que eu rio Cozou hoje o bicho bate, só que é bom, mas vai sair daqui do pai Por isso que você não tem o tanto que o culi sai, mas já que tu só sai Você é lá da nova geração, é do futuro realmente Só que você tem que entender que pra você tem o futuro e tem que rimar no presente Eu tenho, eu tenho, eu tenho que rimar no presente Eu tô inteligente, velho eu sou desprecente Sei que esse aqui eu saio com a cara roxa Mas não vai ser game, se eu saio com a cara roxa Eu viro tanto, mas eu tenho um cara de dentro Eu sinto eu, eu deixo eu no fully Eu faço o pé bem na cara, você não позволou com o corações Como idiots pela vidaства do sistema dunque Coz vão virar um liso no milhões Oh, meninais de vida, então você tá ligado, tá no BO Então pra combinar com a sua origem, não ta tipo todo vai virar um pós Não, eu nunca quis ouvir a porta, mas você fica só, você tá no B.O. Sabe qual são os problemas? Você não fica só, é que você tem um mil milhões, eu mato e cê não fico magma só. Não, eu também mato curma, então você não tá entendendo o meu parceiro que é que você não acostuma, eu tenho um magma só, só tu me entenda que eu falo verdade, mas pra eu ser um magma só eu senti mais de mil oportunidade. Ah, cê perdeu um e uma oportunidade, nesse momento eu botei minha cara na mesa e montei a realidade, sabe qual que é o problema? Mas a parte vai que é verdadeira, cê perdeu um e eu perdo o universo, eu fui só lendo a minha primeira. Eu deixei um amigo, eu não entendi, por isso que eu bato na cara, cê vai vendo que agora eu já faço frio, mas também falando que pesa na primeira, cê não entendeu nem a frase, porque eu sou aquele titular, mas eu respeito a minha base. E o terceiro rol de foda, caralho! como que vai? Barulho é para o seu, com aquela vontade de máximo, hein! Barulho quem gostou das imagens, Daniel! Barulho quem gostou das imagens, Daniel! Daniel! Quero que pra próxima frase vai dar muito, muito barulho para Daniel! Vamos lá